Hoje eu tô tão cansada, eu com certeza preciso de um chá. Tchau, tchau. Peraí, mô, eu vou precisar te ligar. Tá bom, tchau, tá? Mas é novamente aquela sacola de cachecóis e... Olha, o Liu colocou para doação. Ainda estranho, mas me dá uma ideia. Oi, bom, desculpa por vasculhar embaixo da sua... Nossa, Khan. É inaceitável, mas esses cachecóis são incríveis. Bem, imagino que você está sem dinheiro, por isso estou aqui. Então, quero dizer que acho que você deveria vender esses cachecóis. Conseguiria uma grana boa, fácil. E eu com certeza aceitaria um. Beijos, Tiff. PS. E desculpe perguntar, mas onde conseguiu todos os cachecóis? Oi, Tiff. Obrigado por me avisar. É, preciso mesmo de dinheiro. Você pode me dizer onde, como? Um senhor do trabalho tricota. Ele basicamente dá para qualquer pessoa que quiser levar. Me sinto mais aliviada. E... E se eu pedir para essa senhora fazer umas cachecóis para o livro? Seria a ideia perfeita. Oi. Ah, com certeza. Você deveria vender pelo Itzy ou pelo Preloved. Hum, é uma pergunta estranha, mas será que essa senhora estaria interessada em tricotar por encomenda? Hum, espero que ele aceite. Não faço ideia do que isso significa. Falando nisso, pegue seu cachecol favorito. Vou pôr o resto na internet hoje à noite. Estou feliz que eu ganhei um cachecol novo. Mas eu preciso explicar isso direito para o Linho. Eu, com certeza, vou querer esse. É lindo. Bom dia. É que estou trabalhando em um livro chamado Crochê para a Vida. E precisamos que alguém faça quatro cachecóis e oito chapéus muito, muito rápido. Você me passaria o contato dele? Estou desesperada e ele é, obviamente, muito talentoso. Ai, meu Deus. Vou usar esse cachecol o tempo todo. Adorei. Obrigada. Beijos, Tiff. Bom, não sei por que essa ideia não daria certo. Mas tenho que consultar a diretora. Escreva uma carta para eu levar para eles. Já que você vai usar o cachecol o tempo todo, poderia se livrar dos outros 500 que estão ocupando o seu lado do armário? Vou levar um banho e cama. Yes! Ah, Leon. Eu não vou me livrar dos meus cachecóis. Mas melhor eu escrever essa carta e vou deixar lá na cozinha. E claro que eu não posso deixar de responder. Oi! Seu lado é a parte essencial da sua frase, Leon. O lado é meu e eu quero enchê-los de cachecóis. A carta está aqui. Me avise se precisar que eu mude algo. Beijos, Tiff. 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 Legenda Adriana Zanotto